Tentando paixão, na puxinha, na saudade, mas depois da cama a realidade É só a sua ausência no peito de paz É só a sua ausência no peito de paz Dá um vazio no peito de paz Tem um sexo de exigir, é só a sua ausência no peito de paz Tem um sexo de exigir, é só a sua ausência no peito de paz Tem um sexo de exigir, é só a sua ausência no peito de paz Tem um sexo de exigir, é só a sua ausência no peito de paz Tem um sexo de exigir, é só a sua ausência no peito de paz Tem um sexo de exigir, é só a sua ausência no peito de paz Tem um sexo de exigir, é só a sua ausência no peito de paz Um dia, um dia logo de Ti nessa solidão